E a nova produção taiwanesa já divulgou imagens e também ali, né, a sua data de estreia. Vem comigo pra conhecer um pouquinho mais sobre esse BL taiwanês. A nova série BL taiwanesa acaba de divulgar novas imagens e confirmar a sua data de estreia pra o dia 4 de outubro. Essa produção, né, vai contar a história ali do Lu Shiran, que é um jovem que é mestre ali da família Lu, que se reencontra com o seu ex-namorado desaparecido, que é o Ti Yi. No entanto, o Lu Shiran, ele logo descobre um segredo bem chocante, porque o Ti Yi é o seu tio que ele nunca conheceu, é um tio adotivo, podemos dizer assim. Embora sem um parentesco sanguíneo, né, sem eles terem ali um vínculo sanguíneo, o Ti Yi, ele insiste em perseguir o Lu Shiran, certo? E está querendo voltar a ter um relacionamento. Então ele ali, continua ali, numa investida para reatar o relacionamento. A grande questão que vai circular é a seguinte, como os dois irão conseguir superar os tabus e se reunirem novamente agora como um casal? Porque lá na China acontece muito disso. Eles levam muito ao pé da letra, né? Mesmo que você não tenha um parentesco sanguíneo, mas se você for adotivo, eles levam muito ali como se realmente fizesse parte da família sanguínea, né? Mas eles não têm nenhum vínculo, ele é um tio adotivo, certo? E essas são as imagens que foram divulgadas do elenco da produção. Então, observem aí. E essa produção tem a sua data de estreia para o dia 4 de outubro. Marca na sua agendinha, marca aí no seu caderninho o dia 4 de outubro para essa produção. E não esqueça que nós teremos os vídeos de lançamentos de BLs para o mês de outubro. Vai sair aí no último dia do mês de setembro, que vai ser no dia 30 de setembro teremos o vídeo dos lançamentos de BLs para o mês de outubro. Se você quiser saber mais notícias, né? Ou saber um pouquinho mais sobre essa produção, é só você acessar o nosso site www.aigodoramas.com.br E se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos.